O que a vida é mais tarde, eu quero aceitar Se eu voltar-se para o mar, agora, agora Meu coração me alegre e triste, jorra, jorra Eu vou caminhar, sorrir, talvez eu não sei O que a vida é mais tarde, eu quero aceitar Eu e o meu sonho, eu vou acordar, eu vou te dar O que a vida é mais tarde, eu vou ter minha volta E eu vou te dar Valeu, sim, sim Obrigado Obrigado